E aí galerinha tudo bem aqui é o tio Saulo estamos aí com novidades novidades da do jogo aí do Xindo aí chamei meu amiguinho Daniel a gente tem novidades que ele descobriu no discord da real game para passar para nós aí fala aí Daniel qual é que são as novidades vai ter um monte de buff como assim explica aplica direitinho para nós aí vamos deixar algumas linkais alguma alguns algumas artes muito fracas vão bufar elas as novidades estão que a maioria vão não diz a quantidade só diz que vão bufar são muitas é mas eles falaram que são aqui as coisas que vão bufar qual é que são que vão bufar vou ler ó primeiro Jet Kuni é que a arte que vão bufar que é uma arte e eles vão bufar essa arte e também a Rio de que é que é Nietzsche é a terceira move é vão bufar a terceira skill vamos bufar a terceira skill da também a Boxing que é a arte marcial inicial também vão bufar mais um monte de coisa exemplo também eles vão bufar o mais um estilo de luta é não estilo de luta não vão bufar a shock clock também eu acho acho que a shock clock a shock clock primeiro estágio na prioridade 1 é tiraram endlag removido o endlag foi removido mas tu tem ideia de quando vai ser essas que eles vão fazer vai ser no próximo próxima atualização agora eu acho que já bufaram deixa eu ver aqui nos status e eu vou farão hoje ó porque tá atualizado 26 dia 26 mas se não for se não foi hoje foi no dia é foi hoje não se não foi hoje foi ontem daí eles também vão bufar tipo Akuma Hande agora tá um negócio de fogo junto com Genjutsu aquele braço do Danzo Akuma Eternal Hande também tem um Genjutsu agora e a pica senco a primeira moveram é double é double x e fixado tipo eles colocaram dobro de chakra agora na fixado na pica senco e double x e fixado na pica senco a cara é bastante coisa em cara fixo é agora eles mandaram a lista eu vou ler agora raridade reduzida por tudflame que é aquele estilo novo e espirit flame spirit que é o aquela martial nova que veio junto com a joker fist e também a joker fist reduziram a raridade do porque elas são de boss drop elas não são de tipo eu cheguei aqui e clicar nela equipe real com 25 mil vem comprar não elas são de boss drop essas duas Marte a nova é a jejunis o novo mapa agora tá empty scroll é trocar o nome é não trocaram não é de June a training log é agora tem um local de treino novo lá na jejunis é de June's empty scroll é vazio é de June's pergaminhos vazios fixados a pica senco a primeira habilidade tá em double x fixo sobre de chakra fixo a segunda também é uma lista grande em bastante coisa é também reduziram o combo do dragão que é bruce dragon combo a jet coon e do art buff buffaram a jet coon a boxing que é o estilo inicial que eu vou equipar agora olha olha esse estilo aqui ó inicial que tipo bate assim ah peraí deixa de ativar o modo esse daqui que não tem pose não tem nada que é o inicial eles bufaram essa arte ó tipo os ataques bufaram deixaram acharam mais fraco que clã nem é esse se clã ou então é essa então tem mais alguma novidade era isso que tá tem mais tu vai falando tu vai falando também a boxing achar que coloque primeiro estágio é m1 que é o primeiro estágio prioridade em de lá e removido é parede de terra é é é é de design é é desenho de cabeça eu acho que é o o negócio do da mão o que coloca o junto da mão não tem o que aparece fazendo sinal de mão então acho que alteraram a mão é isso da parede de terra que é do elemento de terra vem cá que eu vou mostrar acho que eu tô equipado é tô equipado e aqui ó cadê tu aqui ó que essa coisa aqui ó deixa eu ver que que eu coloquei isso daqui a parede de terra e o que que eles vão fazer com essa parede de terra eu acho que tipo mudaram o selo da mão alguma coisa assim é foi reduzido na verdade rende é desenho de mão é isso mesmo que eu falei é o selo da mão o que coloca na mão para poder ativar é reduziram e agora tá mais rápido para poder colocar a curma é rende agora tem alguém junto eu acho não sei se já tinha mas agora tem um negócio de e frames que eu acho que é fogo e também 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 vai também é a rio de Platinum a terceira é o terceiro a terceira skill é é moveram terren bufaram e também também teve uma correção de falha na rio de Platinum bufaram e também teve uma correção de falha então a sato essa sa tori Akuma é terceira é a terceira skill é eles moveram acho e eles correcendo terceiro movimento corrigiram o terceiro a terceira skill Ah, então essas novidades, a maioria são correção, então. Essas novidades do Shinder, a maioria é correção. E vem o Kagoku Mod Ban. Eu acho que baniram a Kagoku, talvez. É um modo. É, banimento do modo Kagoku. É, falei certo. Eles tiraram o modo da Kagoku. E é isso as novidades. Não tem mais. Então é isso aí, galerinha. Novidades do Shinder, são isso aí. Então, a maioria, eles fizeram umas correções. E algumas coisinhas, eles... São as novidades que a gente tem aí pra vocês, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Valeu aí pela moral. Eu vou ficar aqui tirando o PVP com o meu amiguinho aqui. Que eu vi, parece que ele é forte. Valeu aí, valeu, valeu. E vambora, vamos seguir. Nós, galerinha. Tchau, tchau.